Faz bem na manhã, faz bem na noite, que o bem te segurar Faz bem na manhã, faz bem na noite, que o bem te segurar Faz bem na manhã, faz bem na noite, que o bem te segurar Faz bem na manhã, faz bem na noite, que o bem te segurar Arrasta para e faz bem, bem, vai ficar tudo bem, bem Vive na paz e no amor, e seja como for, não faz mal pra ninguém Vive no brilho do sol, sol, vive no brilho da lua Sempre trazendo a luz, que ilumina a noite escura Verde, dourado e vermelho, amor de recebo Estrela que brilha no céu, o ano inteiro Vive sonhos a cor, snaya bing pros sonhadores Snaya chante cheiro de flores, pai e filha de ano controle Faz bem na manhã, faz bem na noite, que o bem te segurar Faz bem na manhã, faz bem na noite, que o bem te segurar Faz bem amanhã, faz bem na noite, que o bem te seguirá Rasta para e faz bem, bem, vai ficar tudo bem, bem Vive na paz e no amor, não seja como for, não faz mal pra ninguém Vive no brilho do sol, sol, vive no brilho da lua Sempre trazendo a luz que ilumina a noite escura Verde, dourado e vermelho, amor de recebo Estrela que brilha no céu, o ano inteiro Vive sonhos a cor, snaia bing pro sonhador Snaia chante cheiro de flores, pai e filha de ar no controle Tchau 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 Tchau